A editora Rapper Collins Brasil apresenta o audiolivro Amor às Causas Perdidas, de Paola Alexandra, com narração de Lívia Simardi e Guga Almeida. Aos que estão perdidos. Se encontrar leva tempo, então aproveite a jornada. Prólogo Três anos antes Os sorrisos forçados que distribuí ao longo da noite estão cobrando um preço alto. Minha mandíbula dói. A cabeça parece que vai explodir. E a cada minuto fica mais difícil ignorar a tensão acumulada em meus ombros. Encaro a aliança de noivado estranhamente larga em meu dedo anelar e sinto os olhos marejarem. Sonhei com este momento por tanto tempo. Então, por que de repente me sinto uma coadjuvante em minha própria história? O mezanino lotado, as conversas animadas e a música alta fazem meu peito palpitar. Não é hora e muito menos o lugar para desempenhar o papel de noiva desequilibrada. Então me afasto da mesa sem fazer alarde e corro os olhos pelo bar em busca de uma saída. Dividida entre me esconder no banheiro ou procurar pela área de fumantes, faço uma escolha ao avistar alguém de peruca cor-de-rosa dançando perto do que, espero muito, ser uma janela. A banda começa a tocar Engenheiros do Havaí e volto a me sentir como o fio desencapado prestes a entrar em curto circuito. Ainda mais decidida a não sucumbir ao choro, foco na figura de cabelo colorido e atravesso a pista de danças pressas, trombando em corpos suados e derrubando ao menos dois copos de bebida pelo caminho. Com a roupa suja de cerveja, suspiro aliviada ao chegar ao meu destino e encontrar não uma janela, mas sim uma sacada vazia. Afasto as portas de madeira, entro no pequeno refúgio e me apoio na parede gelada de pedra. De olhos fechados, espero que a noite fria de Curitiba acalme meus pensamentos, mas logo caio em tentação e visualizo um cigarro em meus lábios. Ao inflar os pulmões, quase consigo sentir o prazer silencioso da nicotina se assentando em minha corrente sanguínea. Atim! Ouço alguém espirrar de forma nada discreta e proferir uma penca de frases sem sentido. Em tojo de fumaça dos infernos! Eu deveria ter desconfiado que ia acabar preso em uma biboca metida à besta. Ela prometeu que essa merda não ia pinicar. O cara ganha pontos ao completar as reclamações com uma série de palavrões. Movida pela curiosidade, abro os olhos para encarar o estranho boca suja e fico paralisada. Esfrego o rosto para ter certeza de que não estou enganada. Talvez eu não devesse passar tantas madrugadas forçando a vista para ler revistas antigas, porque agora parece que a sacada da balada mais descolada da cidade acabou de ser invadida por um coelho gigante. Minha avó me ensinou que é errado ficar encarando as pessoas, mas estou falando de um coelho com no mínimo 1,90m de altura. A máscara branca de orelhas pontudas cobre praticamente todo o rosto, deixando à amostra os olhos e uma pequena parte da mandíbula sem barba. A calça branca e fofinha está presa a um suspensório decorado com pequenas pedras de extrass prateado, que brilham mais do que as estrelas espalhadas pelo céu. E o peitoral tatuado está totalmente exposto como se o frio de 8 graus de Curitiba não o intimidasse nem um pouco.